Nesse caso você também vai lembrar, após três anos no Rio de Janeiro, o mentor da Barbaria de Queimadas vai ser mandado de volta para cumprir pena aqui na Paraíba, isso amanhã. O Rafael está lá em Campina Grande e traz os detalhes para a gente. Rafa, um caso que mexeu também com a Paraíba e com o Brasil inteiro, né? E ele agora volta, o mentor, para cumprir pena aqui na Paraíba. Traz os detalhes para a gente. É um caso que ainda mexe com muitas dores, principalmente das mulheres que moram em Queimadas, da família. O caso da Barbaria de Queimadas é, de fato, um dos mais chocantes da história policial aqui do Brasil. E o mentor, preso em março desse ano, após fugir do vídeo de segurança máxima em João Pessoa, em 2020, retorna para o estado onde tudo aconteceu. Ele é um neste sábado, Eduardo dos Santos, autor, mentor da Barbaria de Queimadas, participante desse crime covarde e cruel. A volta dele aqui para a Paraíba é aguardada pela justiça após três anos em que ele esteve foragido. Em março desse ano, ele foi preso em Rio das Ostras. A informação da vinda dele, do recambiamento dele aqui para a Paraíba, foi confirmada pelas secretarias de Estado, de administração penitenciária, tanto do Rio de Janeiro como também da Paraíba. De acordo com a CEAP do Rio, Eduardo está custodiado no presídio, o inspetor José Antônio Costa Barros, localizado na zona norte, oeste, na zona oeste do Rio de Janeiro. Também informaram que o recambiamento, o envio dele, vai estar acontecendo neste sábado para o destino da Paraíba. De acordo com o Tribunal de Justiça da Paraíba, ele será enviado justamente para que possa cumprir a pena no local onde ele estava, que é o PB1, o presídio de segurança máxima aqui do estado. A informação é de que ele vai repassar o resto dessa pena aqui na Paraíba. De acordo com informações ainda da CEAP, a notícia de que ele foi, no caso, reconduzido, vai ser reconduzido aqui para o estado, foi repassada hoje justamente para que todos os trâmites de segurança fossem ajustados, para garantir com que essa vinda possa acontecer de maneira segura e, claro, tranquila para todos os envolvidos. A decisão de transferir Eduardo para a Paraíba foi assinada pela desembargadora Sueli Lopes Guimarães, no dia 19 de setembro, que analisou um pedido de recambiamento feito pela Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. A desembargadora reforçou outras decisões da Justiça da Paraíba e determinou também o recambiamento do preso para o estado aqui onde tudo aconteceu. Fábio. Bom, Rafael, só lembrando, ele estava preso no PB1, fugiu, passou um tempo desaparecido, caiu no oco do mundo, como a gente diz, ninguém sabia onde estava, a polícia fez o monitoramento dele e encontrou ele justamente no Rio de Janeiro. E aí efetuou a prisão dele lá. Só para justificar aqui porque é que ele estava no Rio, a pessoa que liga a televisão agora disse que ele estava preso lá no Rio de Janeiro. Porque ele foi encontrado, e eu lembro bem o vídeo da prisão dele, ele foi encontrado numa casa, numa casa de primeiro andar, vivendo uma vida até a certo ponto normal, ali no bairro, tranquilo, caminhando pelo bairro, fazendo as suas atividades no bairro. E aí ele foi preso lá no Rio de Janeiro. A defesa dele queria que ele voltasse a ficar preso lá, continuasse a cumprir pena lá. E aí a Justiça determina que ele venha para a Paraíba. Lembrando que aqui na Paraíba ele vai cumprir a pena no estado onde ele cometeu o crime. Por isso que ele tem que vir para cá e não ficar lá no Rio de Janeiro. Foi isso, não foi, Rafa? Ele fugiu e foi preso lá no Rio de Janeiro. Por isso que ele estava preso lá, né? Exatamente. Exatamente. Ele estava na cidade de Rio das Ostras. Uma vida extremamente confortável, um casarão, passando os momentos de felicidade, usufruindo de uma liberdade que ele não merecia. E após muito tempo de investigação, a polícia conseguiu chegar até ele. A casa caiu e ele retorna aqui para o estado, depois dessa prisão que aconteceu no mês de março. Houve, de fato, muito empenho da imprensa nacional, dos familiares, das vítimas, da sociedade, para que esse homem fosse localizado. Quando a prisão foi realizada, foi, de fato, um segundo sentimento de justiça após a primeira prisão efetuada dele também, dos comparsas que agiram nesse crime brutal. E agora ele retorna aqui para o PB1 para seguir cumprindo a pena após determinação da justiça, após um pedido feito pela Secretaria de Segurança aqui do estado. Fato. Tá, Rafael. Obrigado. Obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.